Você sabe o que é educação em saúde? Meu projeto tem como um dos objetivos usar ferramentas educacionais para o esclarecimento dos pacientes sobre a sua doença e o seu tratamento. Escolhi trabalhar com a ranceníase, pois essa patologia está muito associada a preconceitos históricos e é considerada uma doença negligenciada. Hoje, o termo lepra é proibido e a incidência da doença no Brasil é a segunda maior do mundo. Apesar disso, as medicações são dadas de forma gratuita pelo SUS. Contudo, por ser um tratamento longo e com muitos efeitos colaterais, muitos pacientes desistem no meio do caminho. E aí entra o meu trabalho de educação em saúde. Eu avalio o uso correto da medicação, a adesão ao tratamento, passo informações sobre a doença e faço acompanhamento farmacoterapêutico. Para isso, usei questionários de avaliação de qualidade de vida e adesão ao tratamento, com autorização do Comitê de Ética. Os pacientes que autorizam, eu envio mensagens de WhatsApp e são monitorados semanalmente. E durante o acompanhamento, são enviados vídeos educativos para conhecerem melhor a doença e em como lidar com as reações adversas da medicação e incapacidades que a doença ocasiona. A intenção é quante e qualificar se a qualidade de vida desse paciente melhora, assim como já observado em outros estudos com pacientes diabéticos e hipertensos. Os dados desse estudo ainda são incipientes, mas já percebemos como o acolhimento faz diferença. Por isso, esse projeto está incluso em um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que é o de Saúde e Bem-Estar.